Com mais de duas décadas de trabalhos na TV, o ator Fábio Assunção, coleciona muitos amigos e ídolos com quem já trabalhou. E parece que Andréa Beltrão é uma dessas pessoas. Eles, que contracenaram na série Tapas e Beijos, são bem próximos. Talvez por isso Fábio, separou uma foto e faz uma homenagem para a colega, que ele tanto admira. Ele legendou a foto. Tapas Ampersand e Beijos. Bateu saudade. Andréa, verdade em cena e fora de cena. Abril de 2015. Ainda que a vida me reserve coisas lindas, linda ela já foi comigo. Que alegria essa profissão, tantos encontros. E finalizou. A minha história não é feita de obras, mas das pessoas que encontrei para realizá-las. São algumas que referência-o, entre centenas, não só por critério, mas por finidade. Número A-N-D-R-A-B-L-T-R-A-O. Número Tapas e Beijos. Escreveu o ator em rede social. Volta e se entre Tapas e Beijo, melhor seriado da vida. Amou demais a todos que participavam, pediu uma fã. Outra disse. Eu e meu marido vemos todos os domingos. Sueli Ampersand e Jorge, trabalho incrível. Amamos mesmo. Por mais séries assim. No mês de março, surgiram boatos na imprensa dando conta de um possível relacionamento. O NTR é Fábio, o ASS, o ANC, cedilha, a Tio é Maria Ribeiro, mas apenas em abril, que o casal resolveu assumir o namoro. Por meio de sua conta no Instagram, o ator usou uma foto do casal tirada em um ágedo do pai Matheus, no sertão do Caririri, na Paraíba e se declarou com um poema de Fernando Pessoa. Só que, de acordo com informações do jornalista Léo Dias, o namoro dos dois, pode estar subindo no telhado. É que Fábio, após toda aquela confusão no trânsito e flagrado com uma outra mulher dentro do carro, apagou as fotos de Maria no Instagram. Fábio, após todos os dois, pode estar subindo no telhado do carro, após todos os dois.